Então vamos para aquele nem play responde, hashtag 23, isso mesmo, fica um bom tempo essa semana, foi bem rápido de um para o outro, vamos ver né, tem muitos comentários aí que ficou faltando, e nesse vídeo eu espero que vocês curtem a vibe né, que é assuntos bem aleatórios, respondendo comentários que vocês postam no vídeo, sem preferência assim, ah esse conteúdo vai ser bom, esse não, esse vai ser idiota, esse vai ser não, então é a coisa bem aleatória mesmo, mas para entretenimento e passar tempo com vocês, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenksan, tem que ser Awakening, e agora vamos dar uma conferida no que que eu selecionei para vocês, para começar nós vamos falar aqui do Augusto Faria, que nossa mandou no vídeo de invocações, putz com 950 gemas, mas não tenho coragem de fazer isso nele não, então ele deve estar falando que provavelmente porque eu uso na minha conta secundária, tipo várias gemas gasta até pegar, e sai um pouquinho caro, não, sai barato na verdade, na minha conta principal, para quem viu o vídeo de invocações, lá no Nenlives, eu postei, sai o carinho esse gestalt aqui, cara, se não é tão bom assim para valer aquilo tudo, mas o gestalt eu sempre recomendo, 40 diários, se você for afobado, pegar tudo no primeiro dia, você tem um prejuízo de mais, sei lá, de umas 80, 100 gemas, caso ele venha para o fragmento, e mesmo se, ah ali, se a partir de 40 gemas, você já está gastando, você já está levando prejuízo, tá, eu vou deixar indicado nos cards, o meu guia de como faço as invocações, deixa eu ver, vou colocar algum aí nos cards de como faço mais de 400 gemas por mês, lá, eu mostro para vocês uma tabelinha do tanto de restituição que eu tenho, e se você não segue essa tabelinha, aquilo ali vai ser apresentado para vocês, o tanto de prejuízo que você tem ao gastar tudo no primeiro dia, e é por isso que eu só faço a minha conta secundária, ela só está aí, para fazer gameplay tudo 1, tudo 3, tiro, e fazer teste de uma conta, jogando contra a outra conta, tá, tipo, ah, eu quero testar se isso está funcionando, aí eu testo a conta secundária, agora o Deraldo mandou aqui no meu vídeo do Chirinho Divino, onde foi a versão dele no chinês, o básico pardo perdeu o utilizado com reparo, porque ele contra-ataca quem está com o shield, então, a gente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não sei se é nerf, no servidor global, se ele vai sofrer esse balanceamento no futuro, referente ao Chirinho Divino, o que que acontece? O ataque básico ainda é interessante, você upar do Chirinho Divino, que eu não estou achando ele aqui, porque, por exemplo, ah, eu vou colocar aqui no time, vamos mostrar no time aqui, ó, coloquei o Chirinho Divino aqui no lugar de alguém, vamos lá, no lugar do Iki Divino, né, ele vai proteger o Cano e o Milo, mas quase ninguém vai atacar o Iki, porque quem quer eliminar o Iki também, né, com o Hypnos em campo, com o Milo Divino em campo, então, eu vou colocar no Iki, porque o Iki, ele vai, o inimigo, caso ataque ele, eu dou algum ataque em área que esbarra no Iki, ele vai dar um contra-ataque, então, vai ser importante por causa disso, tá, porque depender da galera colocar o shield aí no Iki, e até mesmo se você usa uma cura, vai ter um momento que a galera vai ficar com mais PV e ele não vai dar contra-ataque, então, por isso, é importante upar o ataque base, sim. Porém, ele vai ser mais efetivo colocando seu shield e dando contra-ataque aí nos aliados que ele buffou, isso aí vai ser bem interessante também, mas não descarta o ataque base. A diferença agora é que sim, eu recomendo vocês upar o Chirinho Divino, mesmo um 5, um 5, não vai precisar deixar o ataque base dele nível 3, nível 4, que é o curto, né, pelo menos, pra ele ser mais game change, né, mais jogável. Agora, ele um 5, um 5 vai ser da hora, vai ser causador de dano, vai dar buff nos seus aliados, vai colocar shield nos seus aliados, vai dar uns contra-ataque aí, então, ele não vai ficar tão dependente de contra-ataque como é sem o Despertar da Armadura, beleza? A próxima pergunta veio do Eva, no nosso vídeo, onde eu apresento os futuros visuais do The Lost Campus, que poderá chegar também, né, no modo story que lançou lá, no versão chinesa. O Eva mandou, não dá pra jogar de gestalt sem shaka, uso shaka, né, meu gestalt tá bem ruim no upskill, mas com o buff do Doku, consigo dar hitkill. Eu tô mesmo sem jogar com shaka, olha que eu bando tá nato, né, o shaka de virgem. O que que acontece no gestalt, é porque eu quero usar ele com ish, eu quero usar ele com ish, e o teste que eu fiz foi na minha conta secundária, que era monoban. No banto griplo, eu vou conseguir banir aí mais personagens, e deve ter algumas gameplays, já deve ter saído a review aí do gestalt, imagino eu, onde, o que que eu acho de interessante no gestalt, mas eu pretendo usar ele com combo de ish aí, em gameplay, né? Vamos lá, e com o Orfeu também, que ele fica bem bacana com o Orfeu. Agora, na minha análise do gestalt tudo um e tudo três, o Mauro mandou. Colocamos aqui o gestalt quatro, cinco, cinco, cinco no mixer. Com combo de ish mais gestalt, ele dá hitkill na maioria dos bonecos que ataquei. O mais difícil de matar é o Thanatos, pela enorme quantidade de PV. Sem acelerar ele, ele só é efetivo contra cano de gêmeos e comandante Pandora, quem jogam rápido e gastam muita energia. Tirando isso, ele perde muita flecha no turno até chegar a vez dele, o que cria a necessidade de um rachum, dando dois turnos nele, pra ele recarregar e bater forte em alguém. Pra contas free to play, acho que não vale a pena investir nesse personagem, pois será situacional. A melhor função dele é counter de Pandora, e acho que gastar 30 livros num personagem pra counterar um que é sempre banido, é desnecessário. Eu bato sim. Cara, a análise do Mauro foi muito top, referente ao gestalt. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu peguei o gestalt, mas ainda não testei ele. Estou gravando depois que eu peguei o gestalt e vou testar ele ainda nos duelos galáxicos. Como vocês podem ver, ele ainda está no banner. Mas eu acho, a análise que ele fez é uma análise que eu já tinha feito, mas ele deu até uma coisa aqui que eu não tinha pensado em usar o rachum com ele, o Shun MM, que eu coloco aqui, como eu falo no meu canal. Que é ele dar ataque base, ele vai juntar mais duas flechinhas, e assim ele vai aumentar o dano da sua skill 2, e potencializando ainda mais seu dano, batendo mais de, sei lá, mil por cento, se a skill 2 dele tiver nível 5. Boa, boa, boa. Devo fazer um vídeo só com esse combinho. Shun MM, mais gestalt em breve, pra você, se já não tiver saída, hein? Então vamos pro próximo comentário, que é o do Carlos Alexandre. Minos é muito bom, uso ele pra conterar Aldeba, Shiryu e Orfeu. Isso no meu vídeo de análise do Minos, quando eu despertei ele. No caso, não podemos esquecer que, de todos os personagens, o Orfeu realmente, ele é bem meta, mas antes dos demais citados, eu acho que ele é um ótimo counter também da Saori. Se você tem problemas aí com Saori, tem dor de energia sobrando, Saori, hippie Saori. Agora, pra próximo comentário, nós vamos falar aqui do Douglas, no meu videozinho do Nash, é, o nosso lobão que apareceu aí no vídeo, e a galera fica desmerecendo aí, os A, os B e o Nash brilhou lá na primeira gameplay. Porque eu tive duas lutas na segunda, não foi como a gente previa. Mas, bora lá. O Douglas mandou, até que fim eu vi alguém jogando sem Thanatos, Hypnos, Serpentário. Hypnos, eu jogo todas as lives. Thanatos, ele sempre é banido, né? Ogseus, eu não curto porque eu sou mais Hypnos. Mas esse Orfeu é muito apelão. É, o Orfeu realmente apelão, inclusive eu bano ele no ban triplo também. Pra eu ter uma variedade de composições mais interessantes. Normalmente eu bano Thanatos, Orfeu e Comandante Pandora. Cara, o TVP fica lindo, parece uns times assim, até diferente quando aparecem eles. Quem vira meta é congelamento e sangramento, inclusive pra vocês terem ideia, quando eu faço esse tipo de banimento. E também Artemis de tapinha, né? São os que mais aparecem aí quando eu uso esses três ban. Mas Nash é lindíssimo demais. E bora aí pro próximo comentário, que também é do mesmo vídeo, do Laércio, que é se repetir a mesma comp e duas lutas seguidas nos DG, é derrota quase certa. Fica uma dica aí pra quem gosta de repetir o time. Tipo, ah, eu só tenho um time bom, vida segue, né? Mas no meu caso aqui eu consigo fazer infinitos times. O que aconteceu no vídeo foi isso. Eu ganhei, né? Dei uma mitada lá com o Nash. E eu repeti o time. O inimigo viu que eu tava com o combinho de Orfeu lá com o Nash. E aí ele usou um comp cheio de proteção. E aí flopou a segunda luta, né? Fica à vontade pra vocês verem o que aconteceu no vídeo do Nash aí do canal. O Esquilo mandou. Hoje em dia não adianta muita coisa usar Minus, Magix, mais Hebe e o Saga só pra eliminar um cavaleiro na primeira rodada. As comps tem diversos personagens de DPS e outros que mesmo não tendo essa função principal, também são DPS em potencial tipo Xion S. No caso ele tá falando no meu vídeo do Saga, né? Que eu mostrei as flopagens que aconteceu no meu combinho. De Ish, mais Minus, mais Saga Maligro. E realmente eu tô gastando três personagens pra tentar eliminar um. Isso aí realmente não é uma jogada muito vantajosa, assim. E por isso que eu só gravei o vídeo e não faço mais gameplay desse time. Realmente já virou como um pouquinho obsoleto, né? No nosso próximo vídeo, aquele vídeo do Algo que eu tô jogando muito, né? Deixa eu apresentar até o meu time do Algo aqui, ó. Atualmente o meu time de Algo é esse. Talvez saia um vídeo aí em breve pra vocês da minha nova formação do Algo. Ou deve sair no vídeo da Athena, não sei, né? Que eu tenho a review da Athena gravada aí. Não sei se já saiu a review dela ou vai sair. O Mestre mandou. Queria bastante que dessem mais atenção aos Rank A e B do jogo. Seria mais interessante o meta. Eu também acho que seria mais interessante. Porém, eles não são tão ruins quanto a galera acha que eles poderiam ser. Dá pra jogar com alguns Rank A. Dá pra jogar com Daedalus, Juni. Dá pra jogar com... Deixa eu ver quem mais aqui. Um Kaasa Flop, um Giganto. Eu pretendo testar aí o Arauni, né? Tô upando as skills dele. Já tá legalzinha aqui. A China também dá pra jogar. O Isaac tem alguns combos específicos. O que flopa mesmo é os atacantes, velho. Multiplicador de dano. Classe A e classe B que são atacantes, não dá pra jogar. Mas que tem umas skills de suporte. Até dá pra jogar potencialmente, né? Mas... Realmente eles perdem muito o brilho aí. Mas um ou outro dá pra jogar. Os B, a maioria dos B é negro, né? Os negros são o cúmulo dos horrorosos, né? Infelizmente. Mas dá pra jogar de Asterion. Eu pretendo testar aí minha armadura. Desmortar ela até o peito pra level 80, inclusive, né? E é isso. Tem um Cassius também, que dá pra jogar de Cassius. Eu pretendo upar meu Cassius um dia aí. Pra quando o meta tiver aí de atacante de álbum único. Vamos pra próxima pergunta aqui, que é o do Giógenes. Ele mandou aqui no meu vídeo anunciando o CR do Xum. Ele mandou... Odeio eventos fora do jogo. O decente GT sempre faz os piores eventos dos gachas. Existe isso. É que eu apresentei lá como resgatar também 10 geminhas que tava dando lá no evento. Que, inclusive, eu postei no meu canal NemLive. Só que eu acho que esse vídeo já saiu na virada do ano. Mas, enfim. O que que aconteceu aqui? Que a GT, aqui, a gente usa pela Play Store, pelo iOS lá. E, ou seja, ela paga comissão para essas empresas. Então, o que que ela faz? Ela faz eventos fora do jogo para que ela ganhe mais quando o evento é Pay to Win, tá? Então, é por isso. E eu acredito também que aqui eles pagam comissão para a tecente, tá, galera? Então, eles ganham menos dinheiro. Então, eles têm que dividir com a tecente. Eles têm que dividir com eles. Eles têm que dividir com o Android e o iOS lá, por exemplo. E, quando eles fazem fora do jogo, eles dividem com o aplicativo, com o iOS e o Android, né? Não vai dar mais pra tecente, imagino eu. E eles também têm alguns eventos que nem fazem pelo aplicativo. Que aí eles ganham, tipo, 100%, né? Do valor. Então, é por isso que tem eventos. E eles conseguem fazer melhores preços fora do jogo. Agora, se eles praticam melhores preços ou não, eu não sei, né? Inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês. A lojinha que a GT divulga aí para os criadores de conteúdo, já já pra vocês. Mas antes, temos aqui mais um comentário do mesmo vídeo do Evan. Aposta na Mega Sena, na virada. Tô sentindo que você vai ganhar. Nem, eu acho o Shun Hags muito ruim, porque meu time é rápido. Até chegar o turno do oponente, já saiu aquela fumaça. E ele é muito ruim em times rápidos. Porque, na verdade, o Shun MM, ele foi criado para times lentos. Então, é igual Caim. Foi criado para times lentos. Cada um com sua estratégia, né? Ele vai se beneficiar mais aí, com certeza. Foi até mesmo pra time rápido com o seu CR. Mas o espírito dele é time lento. Ah, inclusive com o CR. Porque vai aproveitar a cura e vai aproveitar o Shield. Em times rápidos, só vai mais aproveitar o Shield. E no mesmo vídeo, o Capitão Levi mandou. O Nen tá acertando tudo. Será? Duas vibes que CR pra ele. No caso seria... No caso, o efeito aqui de quando acabasse a cura do seu aliado. Se o inimigo não causou dano dele, essa cura vai ser revertida em Shield. Ou seja, vai dar proteção pra todo mundo, prolongando bastante a luta. Com certeza, ele iria virar meta. Porque aquela cura não seria perdida. Ou poderia colocar alguma coisa na assombração, né? Um efeito adicionado na assombração. Que seria o aumento de custo, por exemplo, do adversário toda vez que a assombração atacar o álbum. No mesmo vídeo, vindo do Attack on Titan, o Eris mandou aqui. Já que tá acertando tudo, qual os números da Mega da virada? Anota aí. É mentira! A minha review do Shiryu Divino do servidor global, eu percebi que ele estava diferente do servidor chinês que eu apresento no vídeo. E o Seven confirma. Eu terminei o meu, realmente não tá igual o da China. Infelizmente. Agora resta saber se vai ter alguma alteração no Shiryu Divino nos próximos dias ou não, né? E antes que eu vou pra última pergunta, não esqueça de deixar aquela moral pro canal. Que o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Espero que você esteja curtindo a vibe do vídeo também. Até mesmo pra comentar, porque comentar aqui com esses vários assuntos aleatórios é o que não falta pra vocês darem aquela força com algum comentário, beleza? Quem sabe o seu comentário possa se tornar uma resposta de algum outro nem play responde o hashtag 24, beleza? Teve vários comentários, né? Por exemplo, na Elsa aqui, ó. Nem, só não largou o Sangseia. Os caras tão saindo. Triste. E o Magno também mandou. O King saiu. Agora só temos você pra nos guiar em Sangseia. Cara, não somente eu, tá? Mas existem N motivos pra galera sair do jogo, né? Pode ser enjoou do jogo, pode ser porque o jogo não está sendo tão rentável. E eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ainda ajudar alguns criadores de conteúdo. Mas antes, já separei a tela aqui, ó. Que é essa aqui, a outra loja Pay to Win, né? Que a GT, ela não vai pagar comissão pra ninguém, porque ela não está atrelada a Android, não está atrelada ao iOS e não está atrelada a Tencent também, que até mesmo tá no site da GT. Essa aqui é uma loja que, se você quiser ajudar algum criador de conteúdo, no caso, eu aqui, né? Pra ter propaganda pra mim. Vocês comprando aqui, a gente ganha uma comissão, né? O canal aí vai ganhar uma comissão. Então, avalia aqui se realmente os preços estão mais interessantes que dentro do jogo, porque, cara, no jogo, como citei, eles têm que rachar aí com outras empresas. E aqui, eles não vão rachar com outras empresas, então eles teriam a obrigatoriedade de ter preços melhores. Então, dá uma conferida aí, vê se você gostou de algum pacote, se você comprar algum pacote também, comenta aí embaixo e comenta também qual deles você acha bem interessante. Fechou? Agora, eu vou dar algumas dicas pra vocês realmente não perderem criadores de conteúdo. Por exemplo, nós perdemos aí o Ian Douglas, porque a galera não estava curtindo seus vídeos, não estava compartilhando seus vídeos, o YouTube não divulgava. Com essas visualizações, fica inviável você viver pelo YouTube. Ele gosta do jogo, pelo que eu percebi no seu vídeo despedida, mas a galera não valorizava o conteúdo dele. Ah, o YouTube não notificou? Pesquisa! Eu pesquisei aqui, ó. Achei o canal. Tem vários canais que o YouTube não me notifica. Eu vou lá, dou uma pesquisada. Olha só, no último vídeo dele, que se a gente se awake, me bateu mais de um K. Tá da ver, né, velho? Então, não deixa que isso aconteça com outros criadores de conteúdo, igual foi com o Fumacento, né? Virou pobre coitado do Fumacento agora? É isso? O Fumacento mudou de conteúdo, porque é o que o Ian Douglas vai tentar fazer em 2022. Por causa disso, a galera não estava dando tanta moral assim. Não deixa isso repetir. Agora, eu dei uma pesquisada, velho, aqui pra... de Sangseya Awakening, só pra ver os canais que aparecem aqui. E se você está querendo conteúdo novo, tem vários criadores novos, você pode se tornar um criador novo também, ó. Pesquisa aí, ó. Vai ter várias pessoas fazendo conteúdo. Eu separei alguns canais aqui. Temos aí o Dan. O Dan tá em ascensão no YouTube. Ele tá com dois caras. Eu não vou divulgar aqui. Os canais tem mais de 10 mil. Lau, Severa. Temos aí também o Cosmo BR, né? Que você já deve conhecer, provavelmente. Mas daí é moral pro Dan. Daí é moral pro Zorak, pra quem gosta de uma zoeira. Ele faz muita live também aí no YouTube. Tá ao vivo agora o Zorakão, pra quem gosta de uma zoeira aí também. Temos o Xande, que também tá em ascensão aí. É quase batendo seus 5K. Então não esqueça de deixar aí se inscrever no canal da galera. Ó, do Zorakão eu nem sou inscrito. Só sou lá no Twitch. Tô mais inscrito aí pro Zorak. Temos aí também, ó. Esse aqui, ó. Descedente. Eu não conheci o canal dele. Então tô me inscrevendo agora. Aí, ó. Alguns vídeos de Sanky Awakening. Dá lá uma olhada no canal do cara. Lembrando que você pode, como o canal é pequeno, é muito mais fácil você, ele ler o seu comentário e fazer aquele tipo de conteúdo pra você também. Então, cara, é muito mais fácil. Eu tenho um... Tem vezes que eu demoro uns 3 dias pra responder algum comentário seus. O canal é pequeno, como recebe menos comentário, fica muito mais fácil acompanhar também. Outro canal que eu conheci aqui é o Good Vibe Games. Olha lá, ó. Fazendo altos vídeos aí, ó. Equivalente até um vídeo diário, praticamente, ó. Ontem, hoje, ele não postou ainda, né? Então, vai aí, ó. O Good Vibe Games. Eu não conheço, mas tô divulgando aqui pra vocês darem moral. Conhece o canal do cara lá, ó. Ele acabou de monetizar. Não sei se ele bateu os 4.000k de horas por causa das visualizações dele. Talvez ele ainda nem tá ganhando dinheiro com o YouTube. Então, incentiva a galera a trazer conteúdo aí pra vocês. Temos o Free2Play também, que faz muita live. Os vídeos dele é de live. E eu não tô em live. Outro streamer seu não tá em live. Incentiva ele a fazer vídeos também, né? Pra ele começar a trazer vídeo. Porque, olha só, ele faz vídeo e tem 30 views. Também nem é CDZ, cara. Nem é CDZ, Free2Play. Aqui, ó. 39 views. Não dá pra fazer 39 views. 39 views não dá nenhum real, se eu não me engano. Só pra vocês terem ideia. O cara pede 3, 4 horas. Se vendesse balinha na rua, ganharia mais dinheiro. Então, incentiva a galera a produzir vídeo aí pra vocês. Olha, ó. Nem lives. Esse é meu canal. Ele tá com 1K também. Fazemos lives de CDZ e outros games aqui. Porque a minha vida não é CDZ. Eu só não jogo CDZ também, não. Tem Metal Revolucion. Eu tô jogando bastante aqui, ó. Tem um pouquinho aqui de Smash Legends. Já fiz outras séries aí no canal também, né? Que não tá aqui. Mas eu já joguei Crash Bandicoot em live. Já joguei The Medium em live também. Marvel também. Future Revolution. Então, a gente joga outros jogos em live também. Mas como eu produzo mais conteúdo pra CDZ, eu faço mais lives de CDZ e Metal Revolucion também. Que eu tenho um canal nem TV de Metal Revolucion no momento. Temos a RA Game. Ele tem uma descida nos vídeos, né? Ele tá fazendo mais lives mesmo. Mas olha só. Ele faz live, mil visualizações, faz vídeo, duzentos. Por isso que a galera não fica com vontade de fazer vídeo, velho. Isso aqui não dá dinheiro. Então, por isso que a galera faz live. Então, incentiva a galera a fazer vídeo aí se inscrevendo no canal deles e conferindo se tem vídeo, beleza? Temos o Croc Games. Eu não conheço o canal Croc Games. Ele faz jogos aleatórios, tá? Se você... Ah, o cara faz vários jogos. Mas se ele ganhar muita visualização de um jogo, ele vai continuar fazendo somente daquele jogo. Ah, eu faço um vídeo aqui do... Que jogo é esse? Vamos lá. Dessa tartaruga. Ganhei aqui quinta centavos. Faço um vídeo de Sangue Ceia. Ganhei vinte contos. Ele vai fazer o vídeo de Sangue Ceia. Então, incentiva a galera a trazer o conteúdo que você quer, beleza? Temos o Benchichita aqui, se eu não me engano. Benchizito. Acho que pronuncia assim. Ele posta os vídeos aleatórios aqui de invocações, pelo que parece. Incentiva lá, comenta, pede ele para trazer outros tipos de conteúdo também para dar aquela moral, tá, galera? E temos aqui mais um Max Games, também não conheço. Então, vamos virar um inscrito agora. Ele tem muita pouca visualização, como citei para vocês. Então, não dá para ele viver de YouTube assim. Não esqueça de se inscrever no canal dele, ver o conteúdo dele. Incentiva ele a trazer conteúdo para quem sabe você virar um fã dele. E temos o França, parceiraço aqui do canal também, que faz vídeos aí quase que diariamente também. Dá lá uma olhada no França. A França traz muito conteúdo de qualidade aí também para nós. Ele também faz live lá no Twitch. E é isso, beleza? Esses foram alguns canais de CDZ. Se vocês querem que o CDZ não acabe, incentiva criadores de conteúdo a fazerem, traz novos criadores de conteúdo. Você pode se tornar um criador de conteúdo de CDZ também. Isso não é tão difícil. Você começa a fazer os primeiros vídeos. Os primeiros vídeos vão sair estranho. Vai sair estranho. Mas aí você vai adquirir XP, porque você vai começar como level 1. A qualquer momento, você vira level 80 aí de criação de conteúdo, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a live do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar aquela maior parte do seu like. Se inscreva no seu like, se inscreva no seu like, se inscreva no seu like e compartilhe. O vídeo já está muito longo. Para mais vídeos, tem um descarga, tem esses aí na tela. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau